Esse filme é uma experiência muito legal que está começando a acontecer agora, que são países de língua portuguesa se juntarem, juntar equipe técnica, elenco, cada um de um país para contar uma história. Esse é um dos primeiros filmes, o Grande Quilápia a gente filmou em Portugal, João Pessoa, em uma partezinha em Angola da qual eu não participo. É uma história baseada numa história real que aconteceu lá em Angola nos anos 70 e já teve um percurso lindo, foi para o Festival de Portugal, ganhamos prêmios lá, já fomos para Toronto, estreamos já em Angola em circuito comercial e agora chegando aqui no Brasil para a gente mostrar para o pessoal. As melhores possíveis, porque eu acho que esse filme já tem uma grande novidade, que é essa junção dessas pessoas e desses atores. A gente pouco se vê junto, atores de Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil, eu acho que isso já vai trazer um sabor novo para os espectadores. Então eu convido vocês todos a assistirem o Grande Quilápia. Daqui a pouco, quando estrear, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, um elenco maravilhoso. No Brasil a gente tem Antônio Pitanga, Maria Seissa, Adriana Rabello e vários outros atores. Pedro Ossi, de Angola, Magacela, de Moçambique, Silvia Riso, de Portugal, o elenco internacional.